Música Mihawk morreu, Mihawk morreu, melhor espadachim do mundo Morreu, quem vai ficar no lugar do Mihawk agora galera? Fala a verdade, eu não acreditava que o Oda tinha logicamente amarrado a morte Deu um personagem em determinado capítulo tanto tempo atrás de forma tão perfeita Mas convenhamos, a teoria de capa era muito legal Mihawk ainda tem que lutar com o Zoro Mas fica aí homenagem pra você Mihawk, a morte do personagem que não morreu Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês Como vocês estão meus amigos, eu espero que todos vocês estejam muito bem Que capítulo foi esse o plot twist de explodir a mente Sem dúvidas pra mim um dos grandes capítulos do ano Que mostra que o lugar não é um parque de diversões Eu começo agora a entender o que o Oda quis dizer Quando ele falou que Marineford iria parecer um passeio no parque Provavelmente ele não se referia a batalha final, a guerra contra Kaido Mas sim toda a trajetória, toda a caminhada para enfim chegar dela Vamos falar desse capítulo agora Mas antes um recadinho pra vocês aí dos nossos patrocinadores Está com vontade de fazer aquele desenho do seu personagem preferido? O curso Como Desenhar é um dos melhores cursos de desenho do mercado Já conto com milhares de alunos em todo o Brasil e todos estão super satisfeitos com as aulas O curso vai ensinar técnicas básicas e avançadas desse conhecimento magnífico Que é a arte de desenhar Um curso voltado para jovens apaixonados pela arte do desenho Que desejam aprender de forma simples Como desenhar de forma profissional do zero absoluto Um dos grandes diferenciais do curso é que ele conta com certificação de conclusão O link está aqui na descrição Esses três últimos capítulos realmente mostram como os piratas das feras são horríveis Sim, alguns deles podem parecer meio bobos Mas não se enganem Essas pessoas são literalmente monstros absolutos E é melhor você não mexer com eles ou então O capítulo começa com aquela bela discussão entre Sobrancelha Gorô e Maribol Jurô Mas ambos são interrompidos ali sabendo que tinham coisas mais importantes para resolver Drake já em sua forma híbrida começa a se mover atrás deles Orochi fica furioso ao ver alguém atrapalhar a sua execução e salvar a Galota Otoko Ele grita e ordena seus samurais para matar qualquer um que se atreva a interferir na sua execução Temos um quadro muito estranho aqui É bem estranho mesmo, vale destacar Que é ver samurais portando armas de fogo ao invés de espadas Uma coisa diferente que vale ser colocada em destaque nesse plano E falando em plano, o plano atual agora é recuperar o corpo De Azui dar um velório digno para ele Porém a trupe do chapéu de palha sabe que se forem pegos na confusão Terão que fugir da capital Então eles bolam um plano ali entre si Possivelmente eles vão se separar novamente nesse ponto E se reagrupar em algum outro local O Zoro deixa sob os cuidados de Sanji a Otoko E usa sua técnica a distância como uma tentativa de atacar Orochi Mesmo sobre os protestos de Sanji que gritava que Azui se sacrificou para eles continuarem Acontece que o Zoro relembra suas conversas com Azui Uma mistura de lembranças e sentimentos aflora no nosso samurai do rolê aleatório O Zoro se envolveu muito com Azui Não digo nem pelo tempo que passaram Mas foi muito pessoal E ele não iria parar agora Orochi tinha que pagar Mas o seu golpe foi parado por Kiyoshiro Para mim o samurai deu ano Sério esse cara passa uma sede de sangue absurda Como eu queria que ele fosse o Denjiro que Kinemon está buscando Em uma aposta minhas fichas sim iriam para ele Mas Shinobu provavelmente o reconheceria e ela não disse nada sobre isso Bom esse quadro tem umas cenas incríveis Kiyoshiro andando na frente de Orochi enquanto o adverte Por ser descuidado e Drake em sua transformação plena e completa Logo atrás de Sandy pronto para atacar Desse ponto de vista a fruta do Drake parece muito mais assustadora Frank, Nami, Usopp e Robin também entraram no meio do caos Frank dá cobertura a Azui e na sequência consegue resgatar o corpo de Azul Vendo essa situação Orochi corre para o seu palanquim E volta na direção de seu castelo Bradando ordens Shogun é um ser extremamente desprezível e covarde Claramente mimado Que só usa de seu poder contra seus subordinados Para causar terror a eles Ao fugir deixou claro que tipo de pessoa Orochi é O Zoro tenta seguir ele Mas Kiyoshiro o barra dizendo que ele é o cão de guarda do Shogun O Kiyoshiro ele é gigante Perto do Zoro eu fiquei muito no hype Para ver esse duelo Bom o Sandy está com o Otoko Então não deve enfrentar o Drake agora Algo a se notar aqui galera É que os chapéus de palha ainda não foram capturados nesse ar Que exatamente é certo claro pelo Luffy Mas as equipes de Kid e Lau foram já tomadas pelos piratas das bestas Eu realmente não vejo como os chapéus de palha vão continuar Navegando assim pelo país A equipe do Kid e do Lau não eram de nível baixo e acabaram sendo presos A única razão pela qual eu acho que os chapéus de palha ainda não foram capturados e pegos Talvez porque eles estavam realmente fazendo um trabalho decente em se estabelecer e manter os planos iniciais Mas agora com o Zoro e Sandy e os outros lutando Eu não vejo mais a tripulação mantendo esse perfil por debaixo dos panos O que pode nos deixar preocupados Se eles forem capturados Enquanto o Luffy ainda se encontra na prisão incapaz de fazer qualquer coisa Não dá para imaginar o tipo de impacto que isso teria em Luffy Bom o Zoro fazendo o Sandy segurar o Otoko sem dúvida vai irritar Eu mal posso esperar para vê-los juntos após isso Mais importante eu me sinto confortável em afirmar que o medo de Orochi confirma que talvez ele é sim um covarde Muito em contraste com isso temos Kiyoshiro que parece bloquear o Zoro quase sem nenhum esforço Parando o golpe do Zoro facilmente A ligação de Orochi e Kaido Kaido provavelmente usa Orochi ali como uma peça no seu tabuleiro Possivelmente para fazer as coisas ao país que um pirata não poderia fazer Possivelmente gerir aí um país Eu acho que já estava claro que Orochi usou algum tipo de meio dúbio para acabar com o Oden Já que ele definitivamente não poderia derrotá-lo em uma luta um contra um Ele teria com certeza um exército às suas costas e planos bem malignos Eu estou bem curioso para saber o que colocou Orochi nessa posição de Shogun A história de fundo dele deve ser muito interessante E como Oda vem configurando a sua queda inevitável Fará algumas coisas verdadeiramente excitantes acontecerem Agora vamos ao ápice desse capítulo A prisão de Oden Luffy encoraja e aplaude os seus companheiros ali na frente da telinha O Queen ele apenas ri chamando os amigos de Luffy de pessoas interessantes E uma comoção geral começa a acontecer no pátio da prisão Os guardas trazem os criminosos pegos na capital Entre eles está Kamazou o assassino de homens Que lutou, aquele que lutou contra o Zuru E Eustace Kidd, como o Kidd foi voltar? A primeira coisa que pensamos é Kidd escapou como ele se deixou ser preso novamente E aqui meus amigos entramos em umas cenas bem cinzentas de One Piece Os guardas disse que o Kidd vem em direção a eles gritando E eles só precisaram atirar algumas vezes em sua direção Visto que o Kidd ainda estava com suas algemas de Kairos aqui Não foi difícil capturar ele após esses danos O Luffy até diz né Ele fugiu e foi preso de propósito E a resposta é sim e não Kidd foi em direção aos guardas por ver algo familiar Enquanto eles são escoltados Kamazou solta risadas sem parar Um Kidd abatido começa a dizer Ei, você sempre odiou essa risada Então um dia parou de rir de vez Aqueles que se atreveram a rir de você Foram deixados à beira da morte E um dia você colocou aquela máscara Para se esconder do mundo completamente Em minhas gargalhadas de Kamazou Kidd exige uma explicação Me responda, Killer Cara, que sensacional Kamazou é Killer O Kidd rosna para aqueles ao seu redor Quem fez isso com o meu companheiro Extremamente consternado Killer ri mais ainda Mas ele está derramando lágrimas Ele só sorri Não diz uma única palavra Parece que Killer é uma das vítimas das Smiles Eu nunca ligaria Kamazou a Killer Principalmente porque as fanarts Que coloriram Kamazou O retrataram com cabelos roxos ou vermelhos Fora as ataduras, enfim Oda, você é um gênio Que plot twist monstro Depois de ser derrotado por Kaido A maioria dos subordinados de Kidd desapareceram Muito possivelmente foram alimentados com as Smiles Incluindo o Killer Que ainda por cima deve ter sofrido torturas Para acabar com aquelas ataduras Killer quer salvar seus companheiros de tripulação E é por isso que ele obedece as ordens de Orochi E se torna um matador de homens Ele assume a missão de matar o Toko Mas falhou por causa de encontrar o Zoro junto Depois disso Kidd sai da prisão Encontra o grupo de pessoas escoltando Kamazou Da capital das flores para o Dom Percebendo que Kamazou realmente era um companheiro Ele corre em direção a ele Mas foi abatido por conta de estar ainda com suas algemas E também acabou capturado Esse capítulo também revela a razão Por trás da máscara do Killer No passado ele era ridicularizado Por conta dessa sua risada estranha Deve ser algo do nível do pico ali É muita informação galera Muita informação Além do que tivemos Zoro vs Killer Sem nem mesmo saber Lembra quando as pessoas pensaram que o Zoro foi nerfado Porque ele tomou aquele golpe e desmaiou Porque ele foi seriamente ferido por Kamazou E todo mundo achava que Kamazou não era ninguém No fim Zoro é melhor que o Killer Mas vou ser sincero Me senti mal pelo Killer agora galera Esse arco está bem pesado Ainda falando um pouquinho dessa luta do Zoro E do Killer isso mostra A diferença entre simplesmente você navegar no novo mundo E realmente treinar e se preparar Enquanto o Killer estava derrotando equipes aleatórias Zoro estava treinando com ninguém mais ninguém menos Que o melhor espadachim do mundo Que não morreu Era natural que eles tivessem níveis diferentes depois disso A verdade é que muitos fatores também ocorreram nessa luta Que deu uma diferença Zoro certamente estava enfraquecida ali por consumir constantemente alimentos envenenados E talvez beber as águas dos rios poluídos Juntamente com o fato de que ele estava faltando uma terceira espada para ele usar o seu estilo Mas Killer foi torturado tanto mentalmente quanto fisicamente forçado a comer uma smile imperfeita No final eles lutaram Tiveram uma luta até breve com o Zoro no final Elogiando e mencionando o quanto o Kamazou era forte antes de esmaiar por conta de seus ferimentos Então no fim eu acho que Killer fez muito bem dadas todas as circunstâncias durante essa luta E eu me pergunto se a situação atual de Killer e toda a sua tripulação desaparecida Poderia quebrar a vontade de Kid Afinal é como perder seu irmão mais próximo pelo que vimos ali o que aconteceu com Killer O Lau precisa chegar rapidamente a Beppo e os outros o mais rápido possível Porque os piratas das feras não estão de brincadeira Queen começa a torturar Kid e Killer colocando eles de cabeça para baixo e os afundando na água Ele diz que se Luffy continuar vivo os dois morrerão afogados Luffy se enfurece e o ataca Queen lida com o ataque de Luffy praticamente sem nenhum esforço Eu vou até desconsiderar esse ataque do Luffy porque foi um ataque normal sem nenhum gear Nada relevante para levantarmos aqui a diferença de poder Mas Queen está de mau humor porque seu doce favorito acabou Ele diz que todos ali vão morrer cada um deles E Luffy solta um grito de algo bem estranho que vale a pena ser lembrado Luffy diz que é ele que decide aonde e quando ele vai morrer Eu fiz uma anotação mental aqui sobre essa frase Podemos usar futuramente quem sabe Guardem essa frase achei bem estranho Bom a discussão é interrompida por um barulho e a perda de contato no portão da prisão Alguém chegou lá Queen a gula da mama vai ser liberada O Queen está bravo por não ter doce A mama vai ficar na larica por não ter doce Que venha o capítulo 945 Que capítulo galera sensacional Eu acho que a atual disputa entre Kaido e Big Mom sobre quem mata Luffy É até frágil e pode ser facilmente descartada a partir desse ponto O que eu acho que acontece é que os piratas da Big Mom talvez já tenham Caesar em seu navio como cativo Talvez ele saiba como neutralizar as smiles ou saiba alguma outra fraqueza que pode anular isso Isso o tornaria extremamente valioso para todas as facções em combate no país de Wano Então se os piratas de Big Mom o capturarem e estão mantendo lá em seu navio Significa que possivelmente levaram ele para o Wano como uma forma de barganha Big Mom talvez queira utilizar ele para o seu projeto de dignificação Kaido quer ele para fazer mais smiles e Luffy e o restante querem o Caesar definitivamente para ele curar as smiles das pessoas Pode acontecer isso sim, eu acho que tornaria mais interessante Big Mom estando em Wano Isso faria com que ela e Kaido teriam um motivo real para lutar sem fazer dela uma aliada para o chapéu de palha durante um longo tempo O único problema talvez que eu vejo nessa linha de raciocínio, nessa ideia É que o Oda já utilizou essa coisa de vamos competir por Caesar e não tenho certeza se ele utilizaria desse mesmo truque novamente Mas vale aí essa anotação para você teorizar Eu acho que o fato do Killer ter sido afetado pelas smiles é apenas para os leitores se envolverem mais e mais na trama Em vez de pessoas aleatórias da cidade afetadas pelas smiles Agora temos alguém que de fato conhecemos há anos e nos preocupamos de certa forma Essa provavelmente é a coisa mais cruel que já vimos ser feito com a tripulação de alguém Na verdade estamos vendo o que de viver o tal do pesadelo que Moria avisou sobre Kaido a Luffy lá em Thriller Bark Lembre-se disso, como eu mencionei isso acrescenta muito mais profundidade ao personagem de Kid Porque sempre viemos Kid por sua atitude arrogante, imprudente e cruel Estamos prestes a ver os momentos decisivos de Capitã Kid neste momento Por fim Oda realmente quer que nós odiemos Orochi, Kaido e as smiles O fato de um super nova comer essa fruta falha realmente atinge a nós leitores Que capítulo galera, vou até fazer uma live hoje para a gente discutir um pouco desse capítulo Eu aviso vocês, deixa o seu resumo nos comentários o que você achou desse capítulo Eu achei fenomenal, acho que esse foi o maior review que eu já fiz de um capítulo Porque sinceramente o Oda pegou todo mundo de surpresas Que capítulo fenomenal Deixa o seu review aqui nos comentários, vamos discutir isso Se eu fizer live eu aviso vocês Galera, obrigado por assistirem Fiquem ligados, até os próximos vídeos e fui Tchau 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 Tchau